Mais Bendez é Carro Bendez e Carro Bendez aqui na Casa das Máquinas, que tem as máquinas mais incríveis, Alex, bom dia! É isso mesmo, Fábio, bom dia! Você que está pensando em comprar uma moto autocilindrada, você precisa passar aqui na Casa das Máquinas, porque só aqui na Casa das Máquinas você vai encontrar as melhores motos de Joinville e região. Então não perca tempo, antes de fechar negócio, passa aqui na Casa das Máquinas, que aqui dá negócio de verdade. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta aqui na Casa das Máquinas. Eu tenho para você esta Honda CB1000R, é uma Xtreme 2014 por R$ 37.500, apenas R$ 37.500, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, BMW, esta é uma F800S 2017 por R$ 41.500. R$ 41.500 é a oferta na Casa das Máquinas. Para fechar, nós preparamos para você esta Honda CBR, é uma 650F 2015 por R$ 29.900. E Alex, além destas ofertas, tem muitas outras máquinas aqui na Casa das Máquinas. É isso mesmo, tem uma grande variedade de motos, são mais de 120 motos em estoque, então corre, vem para a Casa das Máquinas. Eu tenho certeza que vai dar negócio, porque aqui você vai encontrar as melhores motos de Joinville e região. todas as nossas motos inspecionadas com garantia e procedência. A empresa é mais de 22 anos no mercado, então corre, porque aqui dá negócio. Pode ter certeza, aqui na Casa das Máquinas, você vai encontrar a máquina que você procura, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL